Añadeira em novecentos, em novecentos treinta. Já morreu Hilario Carrillo, foi de cordada e defensa. Esta vez Santa Teresa, me dedico a su senhora. Ando muy desesperado, no se que me pasa ahora. Já morreu Hilario Carrillo, foi de cordada e defensa. El 14 de septiembre, já morreu Hilario Carrillo, foi de cordada e defensa. Já morreu Hilario Carrillo, foi de cordada e defensa. Agora não jogamos caíros, não jogamos caíros, não jogamos caíros. Estouro. Música 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 Música